Alô galera ligada no IBAIA, que massa! Olha só, tô aqui pra dar uma dica especial pra aqueles que vão agora ingressar nesse novo momento do The Voice Brasil, nessa segunda temporada. Estamos juntos, hein? Tô torcendo pra que tenha muita coisa boa e eu tenho certeza que nossa Bahia vai levar muita novidade, muita coisa boa nessa nova edição do The Voice Brasil. Então a dica é que vocês cheguem lá, com os dois pés na porta, sem medo de errar, porque a gente tem uma música muito vasta, nossa música baiana é rica demais e a gente tem muita coisa bacana pra mostrar aqui. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti